E aí rapaziada, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje aí estamos na febre para jogar porque eu estou de Nintendo, estou de Mario, mas não é Mario É Pokémon GO, moleque! Vamos jogar Pokémon GO? É isso aí rapaziada, Pokémon GO veio pra deixar todo mundo na febre, na loucura, pra poder capturar alguns Pokémons Quem nunca jogou aí Pokémon na sua infância? Se você não jogou, você tá perdendo, moleque O negócio é louco, é viciante, moleque Mas, olha o que acontece, o meu mapa está assim e os dos brasileiros todos estão assim Por quê, meu Deus? Meu Deus! Jesus! Cara, o negócio é louco, não dá pra jogar no Brasil ainda A Nintendo fez o favor de bloquear o GPS aqui no Brasil Não conseguimos jogar Pokémon GO até o momento A não ser aí capturar o primeiro Pokémon, na hora que a gente coloca o jogo, já instala Entra com as configurações, consegue capturar um Eu consigo ver aí, montar o meu personagem, o meu Bruno Clash aí, virtual do Pokémon E colocar ele na arena, na hora que eu vou pro mapa, nada funciona Eu consigo ver aí meu Pokédex, consigo ver alguns outros itens, mas nada de jogar Pokémon Cara, eu fiquei decepcionado Eu consigo ver tudo isso daí, ó, as Pokéballs, o incenso, os ovos Cara, tudo que vai poder funcionar, tudo que vai ter no Pokémon Pra poder melhorar o jogo, ou pra poder jogar e conseguir pegar mais Pokémons E nada a gente pode fazer A gente vê os gringos fazendo vídeo sobre isso e fica alucinado querendo jogar E não conseguimos, não conseguimos sair pra rua pra capturar alguns Pokémons Dar o rolê no shopping, no Ibirapuera Ou lugar que seja, aí pra poder capturar alguns Pokémons E não rola Fica aparecendo uma mensagem de GPS não ativo Ou não é possível realizar essa ação Temos alguns brasileiros que já estão tentando gravar algumas coisas O Venom tentou também O Patife gravou também, mas ninguém tá jogando A não ser aí o Leon, que acho que tá lá fora, o Leon tá no Canadá Então ele consegue jogar E eu tô acompanhando porque é muito louco, eu tô na pegada Esse é o meu Pokémon, o meu primeiro Pokémon É o Charmander, muito louco, achei muito top Já peguei ele na hora, já arregacei Falei, mano, é esse mesmo E vamos que vamos Mas não pude colocar ainda, colocar o Charmander na briga ainda Porque, infelizmente, a Nintendo me bloqueou Ou bloqueou todo mundo, todos os brasileiros, na verdade Ontem foi liberado na Alemanha E adivinha? Gol da Alemanha, moleque 8x1 E a gente aqui, ó, pasmando Sem conseguir jogar o nosso Pokémon Go Meu Charmander aí Doido pra poder batalhar E nada, rapaziada Muito difícil a vida aí De treinador que não pode jogar Não pode treinar, né, rapaziada Muito triste Mas, mano, quero saber de vocês aí Quem de vocês aí também vai jogar o Pokémon Quem curte Pokémon Já deixa aqui nos comentários o que vocês acham Deixa aí só a sua A sua manifestação Respeito do porquê a gente não pode jogar Pokémon Go no Brasil, mano Será que a Nintendo tá com medo dos brasileiros Serem assaltados na rua? O que que é, cara? Que loucura, mano É óbvio que eu tô brincando Mas, cara, a gente precisa do Pokémon Já instalado, já funcionando Tudo certinho, cara Porque a gente quer trazer vídeos pra vocês, cara Conheço muitos youtubers aí Que vão trazer vídeos pra vocês E eu tô trazendo isso aqui Pra dar aquela estigada E pra ver se vocês curtiriam E se vocês também estão na mesma pegada que eu De jogar um Pokémon Go, rapaziada Então essa é a ideia, mano Já fiz até meu layout aí Você tá vendo aí tudo personalizadozinho Com Pokémon Espero poder trazer alguns vídeos Nas ruas aí Fazendo uma zoeira Indo, como eu falei No Ibirapuera É... Na Paulista Dando rolê aí Indo lá pra Santos Indo no litoral Fazer umas zoeiras, né, meu Montanha Pegar uns Pokémon diversos, né, rapaziada Então, espero trazer tudo isso aí Pra vocês aqui também E vamos ver o que vai rolar, né, rapaziada Espero que dê tudo certo E que nos próximos dias A gente tenha Pokémon no Brasil Ninguém aguenta mais, Nintendo Ninguém aguenta mais Vamos liberar esse Pokémon, rapaziada Então mete aí Hashtag Pokémon no Brasil Então é isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Quem não for inscrito Deixa aquele like pra fortalecer E não me venham com papagaiadas Um abraço Fui! 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 Fui!